Oi, eu preciso do outro lado! Eu sou a Tha e olha só esse lobby com esses Brawlers de peso, gente! Eu posso com isso? E nós três, eu, o Drax e o Sakura, estamos aqui, ó, trajados, caracterizados com o tema da Universidade Brawl pra fazer esse desafio maravilhoso que é o desafio da Universidade Brawl. E aí, vocês estão preparados pra fazer esse desafio junto com a gente? Então, bora jogar! Vamos nessa, então, gente! Sem muita enrolação, enquanto tá carregando aqui... Aliás, já carregou, você vai deixando o like, se inscrevendo no canal, comentando aqui embaixo se você já fez o desafio, se você garantiu alguma skin da Universidade Brawl. E o objetivo mesmo desse vídeo é a gente jogar com as skins temáticas. Então, eu tô de rosa, líder de torcida, o Squeak Nerd tá com o Sakura e nós temos Ems Universitária. Eita nóis, eita nóis, eita nóis, eita nóis! Calma aí que tinha uma charizona braba ali. E é claro, gente, que vale falar que vocês podem utilizar o código PROTA na loja do Brawl, tá bom? É só escrever P-R-O-T-H-A, caso você vai comprar gemas, ou então na plataforma oficial da Supercell também. Aê, finalmente levei essa mulher! Vingança! E tem três pessoas assistindo a gente. Que lindo! Eita nóis, o Drax, o Drax, gente! A moça aqui tá dando trabalho, né? Aliás, todo mundo tá dando trabalho. Olha esse corvo. Caraca! Alguém ajuda? Olha o Frankzão! Não, insano, insano. Eita nóis, pegou! Beleza, tô aqui. Oito, nove, dez. Deu dez pessoas! Desce, desce, desce. Meu Deus, o corvo vai levar o Drax. Pega a Sakura. Entra no mato. Aí, beleza. Sai de perto dela, sai de perto dela. Boa, Drax! Recupera a vidinha aqui. Aê, Nauti e... Uuuuh! Boa, gente! Foi meio complicado aqui eu fazendo a introdução do vídeo pra vocês. Jogando tudo junto e misturado, mas deu certo. O time jogou demais. Sakura levou aí o crack da partida. Merecidíssimo. A skin do Squeak chegou hoje. Tá lindíssima! E eu acabei nem reparando que é bom talvez eu trocar o meu poder de estrela aqui. O meu acessório, aliás. Vamos lá. A gente tá muito temático, gente. Não dá. Agora eu coloquei aqui o rolezinho de estender aqui. Então a gente pega aqui, ó. Que lindo. Será que vale a pena colocar aqui? Talvez. Agora eu fico transitando de lá pra cá, daqui pra lá. Nenhuma maluca. É fora, homem. Eu também, Pocolino. Um pouco louco! E o Sakura tá ali no meio, ó. Só brilhando, né? Adianta o quê, meu filho? Beleza. Dei a volta aqui. Sakura acabando com o Poco. A gente continua aqui. Eita, 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 eita. Não deu. Podia ter descido? Podia. Mas fiz? Não fiz. E o Sakura tá quase com 10 ali, ó. Safe no meio. Pegou. Agora ele desce. A gente sobe. Opa, 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 opa. Vou pegar tudo isso daqui. E percarga nada, meu filho. Uhul! 10, 9. Mas a gente não pode contar com a sorte. Vou ficar aqui, ó. Na minha moitinha. E 4, 3, 2, 1. O bom que ela recupera a vida, né? E foi de pique-gema, né, gente? Tem mais um? Vamos ver. Ah, não. Agora é encurralado. Quanto tempo que eu não jogo encurralado. E o objetivo é jogar com esses Brawlers. Então já viu, né? Vai ser um desafio, mas vamos nessa. Beleza. A Grontara e Shelly no outro time. Vindo aqui. Que a gente tem que pegar os parafusos, né? Vai rolar porca. Isso aqui não é uma porca, não. Eita, nós. Sobreviva. Beleza. Oh, cai fora, grãozão. Tudo ótimo. Beleza! Temos aqui um robô. E o Sakura, né, lá em cima. A gente já tá na vantagem aqui. Então vamos lá. Gente, a gente levou dano ali, que eu nem vi. Ai, eu vou subir assim mesmo. Eu quero levar desaforo. 39. Enquanto isso, a galera vai pegando ali embaixo, ó. Todo mundo focado em mim ali em cima. Ah, cai fora. Cai fora. Beleza. Aqui, aqui. Ela vai usar ultimin. Não usou, não entendi porquê. Vai querer usar, né? Deixa eu usar o negócio aqui. O robôzão ali. Subindo. A Shelly ia gongar ele, mas eu não vou deixar. Beleza. Recupero um pouquinho da vida aqui, pra gente subir. Eita, nós. Drax levou uma pancada ali. Agora eu. Vamos nessa, vamos nessa. Já era, gente. Foi. Gente, que saudade que eu tava desse modo de jogo. Dessa vez o Drax foi o destaque ali. Mas o Crack foi da equipe inimiga. Tá valendo, ó. Último sorteio Star de hoje. Épico. Já pensou em uma skinzona? Aê. Beleza. Ponto de poder e vamos continuar. Segunda partidinha de encurralado. E eu vou agora aqui pela direita. Tem Mr. P, Lu e Bibi. Pede o Reynolds aqui no chão. E também é bem chato, viu, gente? Vai tentando avançar aqui. Ah, que beleza. Tá lindo isso. Beleza. Pega esse pizinho. Pega essa bibizoca. E a gente sobe aqui, ó. Ah, não. Você acha que eu vou deixar esse daqui, nosso robô, assim, à toa? O Sakura também tá lá fazendo o trabalho dele. Tá dois a dois aqui empatado embaixo. Mas não vai ficar assim, né, gente? Já vai subindo aqui com tudo. Drax ali, ó. Pegando todo o rolê. Peguei aqui. Peguei pelo Sakura. Drax vai pegar mais um. Eu vou pegar mais outro aqui, ó. Já tá em quatro, hein, gente? Cinco. Será que a galera já desistiu? Vamos congelar, né, homem? Tá de boa. Vamos recuperando a vida. E bora. Bibi tá ali, ó. E eu aqui também. Beleza. Já era, gente. Já foi, já. Rapidinho. Que lindo, gente. Que lindo. E agora vamos do quê? De nocaute. Eita, nós. Na verdade, eu acho que eu vou pôr aqui e esse. De ter mais um acessório. Vamos ver se vai dar bom. Olha só. Será que eu consigo fazer um caminho aqui? Tá. Foge, foge, foge. Ok, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Nem sei se você muito sabe o que eu tô fazendo. Pelo visto, não. O Draco já chegou ali em cima, ó. Botando pra quebrar. Aê, beleza, gente. Foi. Ah, minha tática não adiantou de nada, né? Olha eu preso no muro. Ah, que lindo. Ainda bem que me esqueceram. Meio a tantas intercorrências. Vamos aqui, beleza. Opa. Opa, querido. Dei uns ataques ali antes de ir. E agora é com o sacro, hein? Levou um. Au. Já era, foi. Que lindo. Crack, merecidíssimo. E bora pra próxima, pessoal. Resgatando só as recompensas aqui, ó. Minha fama marciana subindo. Vamos nessa, seguindo. E aqui estamos. Dessa vez só tem um laçador. E aí, cara? O problema não é pegar fogo, não. Ah, recupera essa vida. Recupera. O forte pode levar nós dois. Ok. Eu aqui com um teco de vida recuperando. E fugindo miseravelmente também, né? O forte sempre aqui meio apagado. Opa. O forte já era. Eu quase fui também. Beleza. Recupera essa vida. Vamos lá, vamos lá. Ah, cara. Vamos embora. Já era. Antes da cabeça chegar em mim. Que bom. E foi um desafio esse mapa, viu, gente? Sem lançador. É que lançador geralmente vai bem. É que a gente foi com tudo pra cima bem ousados. E agora é caça-estrela. Partida começando, então. Fengizão, Crow e Grom. Mesmo mapa do pique-gema, hein? Vamos subindo aqui na velocidade. Opa. E aí, Gronzão. Eita, tem geral em mim? É isso mesmo? Me levou. Me levou. Que iludida. Me iludi bonito. Sakura, eu tô vindo aqui pra lateral. Vai, 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 vai. Opa. E aí, meu filho? Beleza. Recuperando sua vida. Ai, Enz. Ai, 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 ai. 10 a 11. Permanece aqui. Ai, não vai dar. Não vai dar pra mim. Foge. É geral do outro lado. Como é que eu tô com pouquíssima vida? Não tá dando pra sobreviver, não. Ai, pegou Sakura. Vai, vai, vai. Boa, Drax. Boa, boa, boa. Aê, já era. Draxão. Nossa, arrasou. Arrasou. Emis Universitária. Bora de Caça Estrelas, então, de novo. Gente, estamos invictos até agora, tá? Sem mudar comp, sem nada. Opa, agora ficou um pouco mais delicada a situação, né? Marchelle e um bom. Nossa. Essa, esse ataque principal do Squeak. A Ute também, né? Que é bem parecida. Entrega tudo. Eu vou chegar aqui na Maze. Ela tá achando que não tem ninguém aqui, ó. Que linda. E vou colocar aqui a graminha. Opa, querida. Usa a Ute. Usa. Usou. Chegou a ser engraçado, né? Deixou em slow, safado. Supera essa vida! Ai, se essa Shelly pega na gente. Ah, tô aqui pela lateral. Vem, sobe aqui. Maluca! Boa, boa, boa! Boa, Sakura! Nossa, certeiro. Nossa, não acredito! Acabou o desafio! Foi muito rápido, pessoal! Vitória! Vitória! Vamos resgatar aqui, então, o nosso pin. Ai, nossa, que formandos. Amei. Boa, time! Vamos com todo mundo com o pinzinho. Aê! E aí, você gostou do vídeo? Completou o desafio? Comenta aqui pra eu saber, deixa seu like, se inscreve no canal. E é claro, utilize o código PROTAR na loja do Brawl, tá, gente? O desafio tá demais. Já estamos aqui com a nossa recompensa. Eu gostaria de agradecer também ao Sakura e ao Drax por estarem fazendo parte desse vídeo e me ajudarem a concluir o desafio. E só vamos, tamo junto, gente! Te vejo no próximo vídeo. Até amanhã. Te vejo no próximo vídeo. E que, por sinal, vocês estão vendo que tá tendo vídeo todo dia, hein? Quero ver o que vocês estão achando disso aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Te vejo amanhã. Essa é a minha deixa aí. Tchau, tchau! Tchau, tchau!